E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no EducaTrader, hoje mostrando um pouquinho da nossa sala ao vivo, como foi. Acabamos fechando o dia com quase mais ou menos R$ 1.500,00 com as operações feitas ao vivo. Pegamos a primeira venda na abertura, só esperamos o retorno e em um único candle, que foi esse candle aqui. A gente consegue realizar todo o nosso lucro necessário do dia. E lembrando que ontem eu ministrei uma palestra falando exatamente sobre isso, como operar apenas uma hora durante o seu dia, aproveitando as melhores oportunidades. E hoje a gente acaba tendo esse resultado em uma hora exatamente operada. Então vamos conferir a operação do dia de hoje. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti